Tinha tempo que eu não fazia um vídeo assim. Não vai ser um vídeo de análise, não vai ser um vídeo de opinião. É quase uma carta aberta, sabe? Nos jornais tinha muito essa ferramenta. Ah, carta aberta, sei lá quem, carta aberta, sei lá quem. É um vídeo destinado a um cara que ele vai ser fundamental pro sucesso ou pro insucesso também do Atlético na temporada. Um cara chamado Paulo Turra. Turra, esse vídeo é pra você. Turra, assim, eu acho que se a gente fosse fazer uma pesquisa com 90% da torcida do Atlético, poucos iam sugerir o seu nome. Apesar das suas boas aparições na temporada passada. Principalmente aquele jogo contra o Palmeiras, um dos principais jogos da história do Atlético. É você que aparece ali comemorando o gol do Terence. Um dos gols mais simbólicos, um dos gols mais festejados por essa torcida que quer ganhar essa Libertadores de todas as maneiras possíveis. Você trabalhou com o Mister Libertadores, né? Que continua no clube agora em outra função. Um dos brasileiros com maior tensão pela competição. Com maior carinho pela competição. Então, assim, querendo ou não, já é uma predisposição ali. Alexandre Matos já falou sobre, Petralha já falou sobre, Filipão já falou sobre, você já falou sobre. A Libertadores que é o nosso grande sonho, né? Mas a temporada não começa na Libertadores. A temporada começa no Campeonato Paranaense. E pra você é muito importante esse começo no Campeonato Paranaense ser um começo com bons frutos, né? Pra quando chegar a Libertadores, o time já tá jogando bem. A torcida já tá confiando em você. Então, assim, o recado que eu quero dar pra você é o seguinte. Paranaense é Libertadores e Libertadores é guerra. Eu acho que esse que é o grande recado que você tem que passar pros jogadores. Porque o time é bom. Você sabe que o time é bom. Eu sei que o time é bom. A torcida sabe que o time é bom. Isso aí não tem muito o que debater. Isso aí não tem muito o que discutir. O Clube Atlético Paranaense é disparado o melhor time do futebol paranaense. Mas só isso não basta. Porque a gente era melhor que Havaí. A gente era melhor que Cuiabá. A gente era melhor que a maioria dos times que a gente enfrentou na reta final do Brasileiro do ano passado. A gente era melhor. Bem melhor, eu ouso a dizer. Mas o time, ele não tava concentrado. O time, ele tava disperso. O time, ele não tava com a alma ali. E o Atlético, na sua história, ele sempre teve um pré-requisito pra fazer sucesso. Que é jogar com alma. Que é jogar se dedicando ao máximo. Óbvio. Respeitando e valorizando o talento dos jogadores. Mas sabendo que essa instituição, ela precisa ser tratada como a oportunidade da vida. Porque já foi a oportunidade da vida de muitos. Muitos que tão fazendo sucesso. Jogadores que disputaram até Copa do Mundo. Como é o caso do Bruno Guimarães. Outros estão no futebol europeu. Outros mudaram completamente a carreira. Como foi o caso do Rafael Veiga, do Rony. O Atlético foi a oportunidade da vida desses caras. E quem trata o Atlético diferente disso, tá errado. Porque o Atlético não vai ser o lugar que você vai enriquecer. O Atlético não vai ser o lugar que você vai ganhar um contrato milionário. E a oportunidade da vida não tá direcionada a isso. E eu falo isso especificamente pra você, Arthur. O Atlético é a oportunidade da sua vida também. De você crescer como profissional. De você desenvolver como profissional. Porque é o clube que melhor faz futebol no Brasil. Não tô falando que é o maior clube. Mas é o clube que mais faz futebol melhor e mais faz futebol no Brasil. Se pensa em futebol, você trabalha pro futebol a todo momento. Não tem conselho querendo um ganhar mais vantagens do que o outro. Não tem crise salarial. Não tem venda de camisa repercutindo mais que jogador dentro de campo. Até porque não tem nem um modelo novo de camisa pra vender. O Atlético, ele pensa dentro de campo. O Atlético pensa no futebol. É o clube atlético paranaense de futebol. Sabe? E você pode mudar a sua carreira. Sua carreira que é muito ligada ao Felipe. E vocês já conquistaram muitas coisas juntos. No Palmeiras. No futebol chinês. Agora você pode ter uma conquista sua. Uma conquista autoral sua. E eu não sei nem se você tem essa pretensão de desvencilhar do Filipão. Já que vocês fazem uma dupla muito boa. Você traz um pouco mais de atualidade pro trabalho do Filipão. O Filipão te ensina muito. Sempre te ensinou muito. Mas agora é contigo. E assim, o Filipão vai estar aí pra eu te auxiliar. Eu acho que esse auxílio do Filipão é muito importante. Mas se ele confiou em você, a gente também confia. A palavra do Filipão, ela tem muito peso. O Filipão é um dos grandes do futebol brasileiro. Você sabe muito bem disso. Sabe? A gente quer ver um time que jogue um pouco mais ofensivo. É a característica do Atlético. É como o clube se comporta historicamente. Não tenta mudar isso. Se você conseguir alinhar isso ao seu trabalho, você vai ter muito mais chance de dar certo. Óbvio, os resultados, eles não podem ser deixados de lado. O Atlético, ele tem que vencer, vencer, vencer. A mentalidade vencedora do clube é um dos grandes méritos que esse Atlético tem. É um dos grandes méritos de tudo que foi construído nesses quase 30 anos de projeto. Pra que o Atlético se tornasse uma potência mundial. O sonho do Atlético é ser uma potência mundial. Não é fechar na América do Sul. Não é fechar no Brasil. É só expandir. Abrir, abrir, abrir. Deixar as digitais deles no máximo de possibilidades. Via jogadores, via profissionais. Daqui a pouco é um clube que quer sair revelando todo tipo de profissional pro mundo do futebol. E por que o Atlético quer isso? Porque o Atlético sabe que o processo dele é bem feito. O Atlético sabe que o processo dele muda vidas. E eu vou voltar a falar sobre isso. Chance da sua vida, Paulo. De se tornar um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. O nível não é nem tão alto. O nível não é tão alto. Um bom trabalho no Atlético já te bota lá em cima. E você sempre foi um cara que sonhou muito. Seu sonho de ser jogador de futebol foi alcançado. Você saiu do interior do Rio Grande do Sul. Trabalhou em Série A de Campeonato Brasileiro. Jogou no futebol europeu. Dá pra ver o orgulho que você fala da sua carreira. Dá pra ver o orgulho que você fala dos seus feitos como jogador de futebol. Principalmente na sua passagem por Portugal. Mas agora tá na hora de um novo sonho. E assim, você era treinador de futebol sendo auxiliar. Mas o seu sonho merece ser seu. O seu sonho merece ser de sua autoria. Não merece ser auxiliar de ninguém. É isso que eu te falo, Paulo. E assim, um pedido que eu tenho, como eu falei, de jogar mais ofensivo. De ter um pouco mais controle do jogo. De respeitar o DNA do clube. Não que os outros não respeitaram. Eu acho que era uma questão muito circunstancial. De fazer o que dava, não de fazer o que queria. Mas assim, eu sinto que se você respeitar esse DNA do clube, você vai longe. E lembra, um grande treinador, ele tem um mérito muito grande. E você viu isso no Filipão. O Filipão deixou essa marca no Atlético. Que mérito é esse? Que marca é essa? De melhorar jogadores. Olha com carinho pro Canóbio. Olha com carinho pro Coelho. Olha com carinho pro Vitor Roque. Olha com carinho pra quantidade de talento que você tem nesse elenco. Você tá sendo um privilegiado. Seu primeiro trabalho tá sendo num grande clube. Com grande elenco. Com grande talento pra você trabalhar, lidar, desenvolver esses jogadores. Porque o seu desenvolvimento, Paulo Turra, depende desse grupo. Mas o desenvolvimento desse grupo também depende de você. É um trabalho em conjunto. Tem uma frase do Abel Ferreira, hoje técnico do Palmeiras, lugar que você trabalhou, que é uma frase que eu gosto muito. Que ela diz que todos somos um, né? Todos somos um só. E eu acho que o Atlético, ele tem que abraçar isso. Você precisa fazer esse time jogar de maneira ofensiva, de maneira objetiva, de maneira correta pra que os objetivos do Atlético sejam alcançados. Os jogadores têm que atender as suas explicações, as suas demandas pra que esses objetivos sejam alcançados da melhor maneira possível. E que o time consiga atrair a torcida. Porque não precisam ser rivais. Atlético, torcida, diretoria, jogadores. Todos têm que ser um. Todos estão ali por um objetivo. Por essa camisa. Então, desde o ano passado, você faz parte dessa família Atlético Paranaense, que era como o Filipão chamava, né? Não chamava de família escolar. Só que, dentro da hierarquia da família Atlético Paranaense, você ganhou mais moral, mas você ganhou mais responsabilidade. É quase como aquele filho que sai de casa, que agora vai morar sozinho, tem as contas pra pagar, tem toda ali uma vida pra tocar. E a gente espera que você toque com sabedoria essa vida, essa oportunidade. E lembre-se, antes de entrar em campo ali, pra enfrentar o Rio Branco, que é a oportunidade da sua vida. E não poderia ser num lugar melhor. O Atlético Paranaense, ele é especialista em mudar vidas. E a sua pode ser mais uma. Paulo, muito boa sorte. Vamos juntos nessa temporada. E saiba que você pode contar sempre com o Canal 3 Pontos. Vamos pra cima, Furacão. Boa sorte, Paulo Turra. Que seja uma temporada muito, 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 muito especial pra todos nós.